Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História, no vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 20 de dezembro de 1968. Assassino do Zodíaco O assassino do Zodíaco foi um assassino em série estadunidense que atuou no norte da Califórnia, durante 10 meses, desde o final da década de 1960. Sua identidade permanece desconhecida. O Zodíaco colocou seu nome em uma série de cartas ameaçadoras que enviou à imprensa até 1974. Em suas cartas incluiu quatro criptogramas, dos quais três ainda não foram decifrados. O assassino do Zodíaco matou 14 vítimas reconhecidas em Benicia, Valerro, Lago Berrieça e São Francisco entre dezembro de 1968 e outubro de 1969. Quatro homens e três mulheres entre 16 e 29 anos foram os alvos do assassino. Outras pessoas foram consideradas possíveis vítimas. Com a falta de precisão no número de vítimas, a incapacidade de decifrar suas cartas criptografadas e a falha na busca de suspeitos, o caso pode ser considerado como um crime perfeito. Em abril de 2004, o Departamento de Polícia de São Francisco marcou o caso como inativo, mas o reabriu após março de 2007. O caso está aberto até hoje em outras jurisdições. Em agosto de 2008, um homem da cidade de Sacramento disse que tinha evidências que apontavam seu padrasto como o assassino do Zodíaco. Um capuz preto, uma faca com sangue, escritos e rolos de filme fotográfico foram examinados pelo FBI. Entretanto, a investigação está parada, devido à falta de provas. Gostou do vídeo? Na descrição você encontrará o link do blog com o artigo completo. Dê um incentivo se inscrevendo no canal, curtindo, comentando e compartilhando com seus amigos. Abraços! Até o próximo!